Você está na carreta Sonho Meu, muito mais diversão! Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro ovo E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro ovo E vai girando, girando Dança comigo, ô ô! Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh Pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Siga o Instagram Arroba, carreta, sonho meu oficial Inicial Uh, 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 uh Olha pro lado, olha pro ovo E vai girando, girando Dança comigo, ô ô Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh Pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh Uh, uh, uh Todo mundo pulando, 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 pulando Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh Pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Canguru, Canguru